A charada veio do Oriente Médio em tramas voadoras Os olhos do mundo viram as inesquecíveis torres bambas Quando o pesadelo em poeira invadiu Manhattan Os criadores sentiram suas razões oscilarem e flutuarem perdidas Quem viu não acreditou O mundo de boca aberta ficou Quem presenciou não deu conta que o início do século XXI marcou Que foi manchado Foi selado, foi velado Manchetes diárias sobre Nova York Mostravam a coluna da insensatez Subir, subir, subir Choravam perdidos entre edifícios Combalidos Repórteres enviados a Nova York E eu que acreditava na invencibilidade americana E eu que acreditava na responsabilidade americana E eu que acreditava na invencibilidade americana Sua tal fragilidade e sua letal debilidade Meus olhos refletiam um pentágono na tela da TV E chamam a sumaça manchando o céu da América Seus heróis em vermelho brilhante Não podem crer Que suas armas serão a salvação da população Os sirenes gritantes recuam pelo ar de Manhattan Caças rompe a atmosfera do céu de Manhattan Enquanto um cidadão chora pelas vidas de Manhattan Todos percebem a paisagem de outra Manhattan Manhattan sem seus pilares ainda sobrevive Manhattan seus defensores ainda existem Manhattan 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 suas madonas Crê na sua vitalidade Manhattan seus soldados Crê na sua divinidade Oh Manhattan, Manhattan Oh Manhattan, Manhattan Oh Manhattan